Hoje é Rainbow Friends, mas eu vou estar me transformando em objetos. É um jogo no Roblox que você consegue virar objetos no mapa do Rainbow Friends. E alguém é um monstro, ou seja, uma pessoa caça e os outros se escondem, se transformando em objetos e dificultando o esconde-esconde. E vamos lá que esse vídeo tá muito legal. E aí gamers, beleza? A pilão aqui, eu sei que é difícil aparecer, mas eu não sou nenhum monstro colorido, não precisa ter medo. Eu só queria falar que antes de mostrar jogando o mapa do Rainbow Friends, esconde-esconde, eu queria fazer o unboxing com vocês do que chegou pra mim que a Fifine mandou novamente. Mas dessa vez não é microfone, tá? É um fone de ouvido. Headset. E vale muito a pena você ver porque realmente é um headset profissional e gamer, principalmente. E bom, pra quem tá interessado, o headset é esse daqui, o AmpliGame H6 da Fifine. Ele é um headset gamer, tem algumas especificações aqui atrás. Ele tem virtual surround. O que que é isso? Por exemplo, você vai se sentir dentro do jogo. Sério, essa função realmente me deixou muito surpreso. Eu não imaginava que tinha headset com essa função, até a Fifine mandar pra mim. Então, muito obrigado, Fifine. Lembrando que pra quem quiser, estiver interessado em adquirir, o link vai tá na descrição, no comentário fixado. E também, lá tem um cupom pra vocês ganharem um desconto. Então, você não vai ter desculpa. Já tem um descontinho pra você. E vou falar também sobre um evento que vai ter, que vai ficar mais barato ainda, as coisas no AliExpress. Bom, isso depois eu falo pra vocês mais no final. E a caixa vem desse jeito, bem protegido. Aqui vem os cabos e aqui do lado o fone. E como sempre, o manual é gigante. E tem aqui também. E esse daqui é o headset. Olha só, tem aqui do lado os LEDs. Ai, apelão, tem uma cabeçona. Você consegue, ó. Vem aqui. Pronto. Você não deve ter uma cabeça maior que isso. E olha só. Beleza? Aí aqui temos alguns botões, ó. Esse aqui é pra ativar o surround. Esse daqui, você deixa o microfone mutado ou desmutado. Ah, mas apelão, eu não vi microfone. Calma. Relaxa. Você pode comprar só o headset que vem com microfone, fone, tudo perfeitamente. Eu vou estar testando também com vocês. Aí do lado tem umas luzinhas pra identificar. Porque ele tem vários modos. Ele tem o modo pra você escutar música. Tem também o modo pra você jogar. E também tem o modo de filmes. Eu não sei se vocês conseguem ver. Pera aí. Do lado da luzinha, que é esse, tem umas marquinhas pra você identificar qual modo você tá usando. E aqui, é claro, o botão de mais e de menos. Tá, eu inverti. Embaixo é mais, aqui é menos. Pra você aumentar ou diminuir o som do seu headset. Sem precisar ficar mudando no PC. É só você apertar ali e pronto. Já era. Lembrando que o microfone é a parte. Como assim é a parte, apelando? Vou ter que comprar depois? Não. Ele é a parte porque, ó. Ele vem assim. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Tem um buraco. E você encaixa no buraco. Pronto. Agora você tem um headset perfeitamente. Muito legal, não é? Fora que também é muito mais resistente esse fio. Eu achei muito mais seguro do que os outros headsets. Tipo o meu, que tem só um fiozinho ali. Beleza? Mais seguro. Ah, e vocês viram também que ele é USB, tá? Olha só. Já liguei. Tá aqui o RGB. Muito lindo. Ai, galera. Muito confortável, sério. Ele tem umas espumas muito confortáveis, ó. Muito grossas. Quer ver? É dessa grossura assim, ó. Caraca. Aí, ó. Microfone. Você pode ajustar. Eu acho que assim tá bom. Por enquanto, o áudio tá sendo esse daqui. Agora eu vou mudar pro microfone pra vocês verem como que é a qualidade. E olha só o que eu falei dos modos. Música, jogo e filme. Se você apertar aqui, ó. Ele muda. Ah, Pelão. Mas o que muda? Ele vai se adaptar. Por exemplo, é pra jogo. Ele vai deixar modo de jogo pra ter a experiência melhor. E o som round também, ó. Quando você ativa isso. Você se sente dentro do jogo. Cara, parece que eu tô dentro. Você vai se sentir assim. Porque foi o que eu me senti. E aqui também, ó. O microfone. E lembrando que ele é muito alto, galera. Eu tô usando ele no volume 15. Mas ele é muito, muito alto. Tome cuidado quando você for usar. Muito cuidado. Pera aí, galera. Eu me confundi. Quando ele tá assim, ele tá mutado. E desse jeito, ele tá funcionando, beleza? Eu me confundi. Desculpa. Quando ele tá vermelho, mutado. Quando ele tá normal, dá pra você usar. Pronto. E agora, eu estou usando o da Fifine Headset. Pra ver se é bom o microfone. Vocês me falam aí, beleza? Se tá boa a qualidade, comenta aí. Porque agora é só o Headset. E qual que é a vantagem? A vantagem do Headset é que já vem com o microfone. Ou seja, você não precisa investir no Headset e no microfone. Se você quiser, pode só comprar o Headset. E um dia, você compra o microfone. E ele também tem RGB, né? Vai te dar mais FPS. E é isso. E uma coisa que eu percebi, é que é muito, é muito alto esse microfone. Eu tive que abaixar um pouco esse fone e microfone. Caraca, aqui ó. Ele é muito alto, galera. Sério. Ele é muito, muito alto, com a qualidade muito boa. Ah, Pilo, como que eu vou saber que você não tá gravando com o microfone? Olha só. Pera aí. Pronto. Agora você nem vê mais o microfone. Ele tá aqui bem baixo. Se fosse pra capturar o áudio, ia sair muito baixo. Mas vocês veem que tá muito alto. Porque é do Headset. E agora eu vou tá testando a função do mudo. Aqui ó. Então agora eu vou tá testando. Eu falei que a luz ficou vermelha. Vocês não escutam mais nada. O que é muito legal pra lives. Ah, Pilo, eu faço live. Mas minha família grita muitas vezes. Você pode só colocar no modo mudo. E já era. E vamos lá que agora eu vou tá mostrando pra vocês como que é o modo do Rainbow Friends. Que você transforma em objetos. E eu vou tá gravando tudo com esse microfone do Headset. Pra vocês ter melhor experiência. E saber se realmente vale a pena ou não comprar. Lembrando que o link pra quem quiser adquirir. Tá na descrição e no comentário fixado. E se você for comprar. Realmente vale a pena. E tem o cupom de desconto. E é verdade. Falta o evento. Galera. No AliExpress vai ter um evento. Principalmente também na loja da Fifine. Que o link vai tá no comentário fixado. E na descrição. O evento se chama Double Onze. E vai começar do dia 1 ao dia 11 de novembro. Ou seja, mês que vem já. E vai ter muitos descontos em produtos da loja total do AliExpress. Principalmente na Fifine. Se você quiser adquirir o microfone. Ou esse Headset muito lindo e profissional. Vale muito a pena. Ou seja, se você conhece o AliExpress. Já fez compras importadas da China. Vale a pena você ir na Fifine. Se você quiser microfone. Headset. Eles tem até webcam. Vale muito a pena você colocar no carrinho. E nesse evento você comprar. Porque vai valer a pena você ganhar descontos. Já que é difícil hoje em dia ter descontos em lojas. E ainda mais em um evento. Lembrando também que novembro é mês de Black Friday. Ou seja, tem o Double Onze. Black Friday. Cupom de desconto. Você não pode perder essa chance de melhorar o seu setup. E agora vamos lá. Que o vídeo já está muito longo. E eu já vou deixar ativado o Sound Round. Para me poder tomar susto. Se eu tomar susto no Jump Scare. Eu sei que vocês gostam. E faz muito tempo que eu não gravo com o Headset. E então eu não estou muito acostumado com esse microfone. Mas nada que impeça. E essa musiquinha dá medo. Jogar. E olha só. Vamos lá. Já entrei aqui. Se eu clicar no ícone. Eu já viro um objeto. Se eu clicar aqui. Eu viro outro objeto. E temos algum tempo também para se esconder. E olha só. O Kuti. Ele é o cara que vai vir atrás de nós. Eu não sei como que faz para sumir essa parte. Eita. Que que é isso? Eu acho que foi o Jump Scare de alguém. Ai. Ai. Filha da mãe. Cara. Que susto. Mano. Esse daqui. Nossa galera. Sério. Se você gosta de terror. Ou então qualquer outro jogo. Se você quer ficar como se estivesse dentro do jogo. Esse headset é para você. Caraca. Que susto. Mano. Ele é muito confortável galera. Nossa. É porque tipo assim. Olha só o meu. O que eu estou usando aqui agora. As espumas dele. Não é muito grossa. Olha só. É plástico. Agora esse. É espuma. E já aproveita. Se você chegou até aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like. E de novo. Comenta o que vocês estão achando. Nossa. Calma. Dei uma porrada aqui no microfone. Aproveita e já comenta o que vocês estão achando desse headset. E também do microfone dele. E beleza. Ganhamos. Porque o monstro não pegou todo mundo. Vamos ver se eu consigo ser o monstro. E se você não entendeu muito. O que é o som round. Esse botão aqui. Imagina que tipo assim. Você está escutando uma coisa. E está vindo da esquerda. E a outra da direita. Agora imagina um som de todo canto. É o que você sente. Por exemplo. O som parece que vem de todo lugar. E você fica com mais medo ainda. Se for jogo de terror. Sabe? Ó. Vou me esconder aqui já. Que eu não sei onde está. Calma. Eu não consegui ser a pessoa que procura. Então eu vou estar me escondendo. Eu vou ser um lixeiro. Vai. Eu quero ser lixeiro. Aí. Ó. Por enquanto. Tudo tranquilo. Vamos lá. Acordou. Pera. Aí está vindo. É o roxo. Pera. Pera. Tomara que não me veja. Eu acho que ele me viu. Uh. Passou direto. Passou galera. Para se passou. 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 Ele foi lá para o banheiro. Ele está voltando. Droga. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Que susto. Eu levei. Pensei que era o bicho azul babão. Ó. Por enquanto. Tudo tranquilo. Aí. É o azul babão galera. Tomara que não me veja aqui. Tomara que ele não me veja. Oxe. É um bote ou é? O que que é? Uma hora depois. Ele está bugado. Ué. Por que que a babá dele está branca? Será que ele quer me pegar? Duas horas depois. Oxe. Vai ficar parado. Olhando para o lado. Eu vou ficar aqui parado galera. Não vou me mexer. Duas horas depois. Eu buguei o azul babão. Aí galera. Eu vou ativar o modo aqui. Cadê? Pronto. Modo de games. Agora sim. Nossa galera do céu. Parece que eu estou no dentro do jogo. O que dá mais medo ainda. Eu nunca tive um headset tão profissional. Sério. Eu nunca tive. Obrigado Fifine mais uma vez. Por mandar para mim esse super headset. E que tem RGB. Ó. Eu adoro RGB. O bicho azul babão bugou. Dois mil anos depois. Ai cara. Ele bugou. Ó. Vou até ele. Que susto. Ai. Filha da mãe. Desgraçado. Caralho. Mano. Ele não estava se mexendo. Velho. Caraca. Ele não estava se mexendo. Mano. Putz. Grila. Eu já não aguentava antes com o meu headset ruim. E agora com esse daqui. Eu não aguento mesmo. Nossa mano. Eu vou morrer do coração. Nossa. Que legal. Virei uma caneca. Lembrando. Quem quiser jogar comigo. Me adiciona no Roblox. Beleza? Quando você olha. E tem uma caixa. Do lado de uma xícara. Será que você. Iria dar o jump scare. Ou não? Lembrando também que você pode usar o headset sem o microfone. Tá? É uma opção. É alguém aqui? Ah. Pensei que era alguém. Eu pensei que era um cara. Mano. É uma caixa de sapato. Nossa. Olha que esconderijo legal. Aqui embaixo da água. Ninguém me acha. Na moral. Se eu quiser ganhar. Eu fico aqui. Eu estou achando que todo mundo é uma pessoa. Eu pensei que isso aqui era uma pessoa de novo. Isso aqui é o que? Uma pessoa? Não. É um cone. E aí galera. Vocês querem sentar em cima de mim? Nossa. Eu entrei dentro da caixa. Eu entrei dentro da caixa. Que massa. Só lembrando também que esse microfone é bem ajustável. Tá? E eu ganhei de novo. Vamos tentar a última vez. Ver se eu consigo ser a pessoa que procura. Ó. Todo mundo quer. Eu vou nesse daqui também. Porque é melhor que o esgoto. O esgoto é muito estranho. Ah. Galera. De novo. Perdi a chance. Vamos lá. Ó o Kawan aqui. O Kawan tá aqui na minha frente. E aí Kawan? Beleza Kawan? E aí Kawan? Como você tá mano? Beleza. Caramba. Primeira vez que eu caio com alguns inscritos no canal. Eu vou ficar aqui em cima. Será que ele me vê? Eu vou ficar aqui do lado também. Vou ficar aqui do lado. Todo mundo aqui do lado. Vamos ver. Todo mundo de barril. Olha ali. Calma. Pera. Não. Não vem. Não vem. Não vem. Não. Kawan. Ele mordou o Kawan. Será que ele me viu? Não. Sai. Sai. Eu tô preparado já pro jump scare. Eu não vou me assustar. Eu não me assusto. Não falharei. Esse é meu jeito ninja de ser. Jutsu transformação. Barril. Galera. Eu buguei de novo o Azubabão. Não se mexa. Nem respira. Essa musiquinha me deixa muito tenso. Vai Azubabeixo. Sai daqui mano. Caraca. Outro Azubabão. What? What? Meu Deus. Dois Azubabão. Caraca. Eu buguei os dois. Eu buguei os dois. Respeita o rei do esconderijo secreto. Respeita eu. Galera. Eu buguei os dois Azubabão. Pegou. Matou. Caraca. Eu buguei os dois. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Porque eu sou o rei do Haydancic. Buguei os dois Azubabão. Mano. Que isso. Tá os dois assim. Que? Pra onde que ele foi? Que? Que? Aonde? Ah? Como? Ah? Ah? Contagem regressiva. Galera. Tá acabando o tempo. E eu vou ganhar. Porque eu vou ganhar. Porque... Eu sou muito bom nesse jogo. Eu vou jogar mais vezes. Com certeza. Olha lá. Ganhamos. Muito fácil. Muito fácil. Galera. Quem sabe a próxima vez eu vire o bicho que procura. Mas por enquanto hoje eu só fui uma pessoa que se escondeu. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E também do headset. Lembrando que o link tá na descrição e no comentário fixado. O cupom também. E não se esqueça do evento do AliExpress Double 11. Do dia 1 de novembro até o dia 11. Com super descontos pra vocês. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado Fifine por mandar esse super fone. Que me dá medo agora jogar os jogos de terror. Até a próxima. E tchau.